Olá, hoje estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quintan. Começamos aqui pela sala. Este é o lavabo. Aqui a varanga gourmet. O corredor que nos leva aos quartos e aos banheiros, começando aqui pelo quarto da suíte. Com closet na entrada. Este é o banheiro da suíte, a bancada é grande, box de vidro, chuveiro de aquecimento a gás. O segundo quarto. Este é o terceiro quarto. O banheiro. O banheiro. Agora, voltando aqui para a sala, a próxima entrada social, nós temos acesso à cozinha. Aqui ao fundo, a entrada de serviço. A área de serviço e o banheiro de serviço. Tem ponto ali para o chuveiro, a pia fica aqui à esquerda. E este é o aquecedor. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada. Tchau.